A gravação da reportagem da RedeTV no Salão Verde do Congresso e pode resultar num processo de cassação de mandato. Você me chamou de estuprador, você me chamou de estuprador, você me moral. Vagabunda! Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se equilibrado, o que é isso? Vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Chora! Estamos discutindo aqui com a RedeTV a questão da moralidade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a moralidade. Falei, tudo bem, direteu. E daí eu respondi o seguinte, olha, quem é a favor que a moralidade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pelegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar de covarde. Nelson Pelegrino solicitou as fitas da RedeTV. A este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrar, juntamente a diretora desta casa, com a representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Está na fita, meu Deus do céu. Está na fita. Eu não tenho medo de perder meu mandato, que é o decoro, não. Não tenho medo, não. E agora, o que aconteceu hoje? E agora, o que aconteceu hoje? Obrigado.